Não sei, eu tô quase lotado já também, haha O negócio aqui é avançar na manha, que eu não conheço, não lembro como é que é Nossa, cara, já tô mentido já Ah sim, nossa, morri, morri Cara, tá de doze nesse mapa Ó, ó, ó esse é a Tatooine, ele não viu o cara da direita, meu Deus do céu Ele olhou fixamente e ele não viu É a primeira vez que eu vejo esse Merda do céu Nossa, tô com uma espinha bem na sombrancelha, velho, meu Deus Nossa, tô com uma espinha Tome de rola Ah, meu Deus do céu, o nick do retardado Ah, esse aí tava jogando ontem A gente é boa, ele joga bem Reloading Tome de rola Puta que vale Não Não Ai, Zeno, meu irmão... Que bom... Não... Não, eu sou o último cara vivo ainda. Reserva a granada, Zeno. Posso provisar uma terceira pessoa. Eu tô com medo de levantar e tomar um tiro aqui nas costas. Oh, merda, me morre pro outro, desbloquei. Opa! Ai, caralho! Ei, cobre-me, eu tô desbloqueando! Tem uma das falas do jogo, cara, que esgotam assim, tipo... Quando eu falo assim, Alguém deu uma... deu uma medalha pra esse cara... Ah, caralho! Ai, cara, dá uma medalha pra mim! Cara, essa entrada aí agora... É certeza. Não, só... Só tem... Só tem essa... Essa entradinha aí pra... Pra ir pra frente, man. Sim... Ah, um RPG aí mata todo mundo. Não mesmo, mano. Defende, amigo. Lá... Lá no fundo, na direita. Da esquerda também? Tem outro que veio pela esquerda aí em cima. Nossa! Pelo menos ontem, cara. Quando eu tava jogando eles... A gente se fodinha nessa entrada, pelo menos. Aham... 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 Vou deixar vocês... Vou deixar vocês na frente, né? Pois é, não... Não tem muito o que fazer aqui, né, cara? Porque... Dois por esse cara ali na frente... Não... Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Muita gente... Num lugar só... É pedir pra tomar... Pra tomar RPG. Quase que eu dei um TK agora. Mas tá com... Tá com dificuldade mais baixa, né? Que... Conseguiu mais ar... Charlie está sob ataca. Nossa... Eu vou ver qual a dificuldade aqui. Se dá pra aumentar. É... Iniciar a votação. Ah... Tá no... Tipo... Vou botar aqui ó... Tá. Tá bom. Tá bom. Ó o não é F1, hein? Tá. Vou botar o saco talvez. Será que vai reiniciar? Eu acho que não. Aí, cara. Agora o bicho vai pegar. Nossa, olha o estiroteio que tá dando. Tá difícil, hein? Calma, tio. Calma, tio. Relaxa. Nossa! Foi bem isso que aconteceu comigo. Caralho, velho. Eu nem olhei. Só tô mentindo. Nossa, mano. Ok. Vamos continuar. Caralho. Dê-me a cobre. Eu tô ligado. Nossa, alguma coisa muito errada nesse namorado. Colceira na mão aqui, pavale. Cadê os nossos snipers aí fazendo a limpa? Não. Novo. Número. Ei, nós está pegando a DELTA. Indemigo. A DELTA tá calda. Eu sei que é o spread. E aí um saco botar aqui Imagina Pô caralho Nossa mano, esses caras estão me enxergando de muito longe Eu não enxergo com eles, tem alguma coisa errada nisso E aí um saco botar aqui E aí um saco botar aqui Pega lá Calma Tira Eu quero pedir uma settings E aí Ah, né? A gente sentiu que estamos um pouco unterstaffed por isso? Vários vozes, vários vozes, muitos vozes Nossa Só no fundo Eu vou me ajudar! Me ajuda! Tem que reloadar! Caraca, muito alto. O próximo é descoberto. É ali atrás ali, na causa do helicóptero. Coloca, coloca! 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 Reload! Eu tenho a relar! Estou batendo! Estou batendo! Nossa! O que foi isso? Elamanca é descoberto agora. Eu estou pegando fogo ainda Aí Não é aqui não Eu estou pegando fogo ainda Nossa, nossa Puta Nossa Era resistência Eu pensei que não era resistência Eu estou pegando fogo ainda Eu estou pegando fogo ainda Ninguém tem granada para jogar não Não, nem precisa Nessa parte aqui não Só para ali Eu estou pegando fogo ainda 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 para o que vai sair? porra e aí cara porra morreu 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 né caramba eu estou preso Peguei. Nossa, que headshot. Agora, acho que é a última. Você está pegando Gol. Nossa, quase que a RPG não pegou. Nossa. Estou atraindo a RPG. Não há solução de Gol. Nós temos Gol. Não, não, o cara já pegou a A para botar nela. Gol is under attack. A gente está pegando Gol. 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 Usando incendiários. Os fãs estão pegando Gol. A gente está pegando Gol. Veja. Reloadando. Vem lá. Presa. Vem lá. Passe! 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 Faz! Passe! Passe! Dê-me. Passe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, vamos trabalhar no hotel Eu acho que na sua direita vai ter ele atrás Aqui que mudou o ponto de defesa velho Não é mais aqui Eles estão contra-attacando, eles estão tentando levar o objetivo Eu estou procurando uma nova bagagem Caralho, estou indo até aí Ah, agora tem que ficar ligado Tem galerinha vindo lá procurar Nossa, minha FPS fica a 60 olhando para essa paisagem que não tem porra nenhuma Aí eu olho para cá, cai para 20 Ih RPG Nossa Vou ganhar um tempinho para a gente aqui na hora que os caras começam a vir Para a nossa granada Cara, essa defesa é uma das mais fácil que tem Essa defesa final Os caras moram para vir Olha só os caras que estão aqui no fundo Olha só os caras que estão aqui no fundo Nossa, falam nada Que beleza Nossa, matei Matei 32 só Mais um dia de brilho e comigo floria Bye Uuuuuh Jesus Ai cara E aí E aí